Fala bichão, ai bichão, tô lavando meu outro fica doido, olha o P200 que eu peguei já, tá vendo? Se quiser que eu faça a manutençãozinha, me dá uma limpar no teu, eu não gosto de ficar passando pincelzinho, isso é coisa do passado meu amigo O negócio é agora tacar água mais rápido aí, ficar mais limpinho, entendeu? Depois passa uma escova de sapato ali e vamos que vamos embora, lá vai isso aí, que é tanto trabalho de passar pincelzinho Ficar com um secadorzinho de cabelo, isso é coisa fraco, eu taco é água meu amigo, eu taco é água, tá pensando o que? Taco é água, comigo é assim